Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash War, se tu não dá ali, dá licença Tô falando um pouco mais baixo, aumentei até a sensibilidade aqui do meu microfone Porque eu tô com bastante dor de garganta, tô tomando remédio já pra melhorar E por isso que eu não consegui postar o vídeo de manhã Quem acompanha o canal sabe que todos os vídeos estão saindo na parte da manhã Infelizmente eu não consegui rapaziada Eu já peço pra vocês deixarem o like, o like é muito importante Pra gente sempre começar o vídeo quebrando tudo, daquele jeito E hoje vou usar a skin angelical completa Na verdade completa não né, parte de cima, peitinho e a calça Essa skin foi muita grana pra conseguir galera Quem assistiu o vídeo que foi pro ar ontem no canal viu que eu gastei 20 mil diamantes E não consegui a calça masculina tá, só consegui a feminina E eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários desse vídeo Se querem que eu tente comprar a masculina ainda Que que eu não faço por vocês né Vou deixar aqui também nos cards a votação Tento comprar ou não tento comprar a masculina galera Dá até medo de começar a girar aquilo Porque mano, nós giramos e não acabamos mais Os diamantes vão sumindo e não vem o que a gente quer Olha só a skin galera Tem asa na camisa e asa na calça Realmente eu falo pra vocês que eu não achava essa calça angelical Tudo aquilo sabe Só que como ela é muito rara Ela acaba sendo bonita nos olhos de quem gosta de coisa rara E mano, todo mundo gosta de coisa rara né Porque tipo no lobby todo mundo fica me dando soco Vocês viram ali Vamos cair em central Porque hoje eu tô pro pegueiro rapaziada Como sempre Não é porque eu tô com dor de garganta que eu não vou meter bala Se eu ficar um pouco quieto galera É porque tipo a minha voz tá meio que Tô forçando bastante pra falar aqui com vocês O que importa é o estilo clarobem Tô vendo que tem uns picareta caindo aqui em central Meu radar antes mostrou três Porque agora só tem dois Será que um recuou? Será que um ficou naquelas casas lá de trás? Opa, não Ele tá aqui ainda gurizada É muito importante a gente analisar bem o radar Pra saber em que posição cada um tá caindo Tem um caindo muito perto de mim Um caindo um pouco mais embaixo Opa, lascou-se Falou Camperino Não vem no soco em mim não tá Pilantra E esse aí tava de clá tá bom Ele tirou 80 de mim Pegou no peito Porque tiro na cabeça sem clá É 110 Com clá no peito Dependendo do nível É 80 Se ele chega a acertar um tiro Um soco na minha cabeça Eu já teria voltado pro lobby, tá bom? Com menos 50 Na garupa da minha bicicleta Eu quero muito que vocês deixem nos comentários O que que acharam dessa combinação De skin, mano Tem asinha na frente da camisa E asinha atrás, velho E uma coisa muito legal Dessa camisa angelical Por mais que ela seja uma camisa Que tipo, não é tão grande Não tão robusta Ela esconde colete, galera Olha só que coisa linda, mano Sinceramente É muito linda mesmo Pena De galinha Asa de urubu Quem dá uma rezadinha Vai dar o cu Nossa senhora Olha só o que eu acabei de dizer, meu irmão Eu não posso falar esse tipo de coisa Mas, cara Pena Que eu não consegui Ela masculina Só que Tá na mão de vocês Se vocês querem que eu me hit Porque Gastar 700 reais Em diamante E não conseguir o que você quer Dá vontade de picar as coisas Se fosse o Luan de antes Já ia começar a quebrar o celular Só que Tipo, é loucura Quebrar o celular Por quê? Porque a gente passa trabalho Pra conseguir Quebrar assim Na raiva Por causa do game A gente tem que ter autocontrole, galera Isso serve pra vocês Vamos pegar essa tirolesa aqui E fazer parte da brincadeira Tá ligado? Parece que o cara Tá nessa casa Opa Toma, Camperino Tô sem cartucho Na minha P40 Complica um pouco Tá ligado? Mas tô usando Uma skin de mil reais Então A galera me vê E já treme na base Tá certo que skin Não compra habilidade, galera A única coisa que compra É tipo Ah, olha lá o gemado Olha lá o diamantado É assim Vamos torcer Pra que esse picaretinha Tenha um cartuchinho Pra nossa P40, velho Opa, cartucho 2 Um carrinho Nossa, 2 gelo, mano Tô com 4 gelo já Muito bom Pelo que eu vi O carro parou aqui Nessa parte de cima, mano E hoje eu tô pro ruchadão Pegar esse capa 3 aqui Toda vida eu tô pro ruchadão, né, galera? Pela estrada fora Eu vou Opa Eu já vi o cara ali, tá? Ó É uma menininha Tentou se esconder atrás de um pilar Tem que fazer mais uma dietinha, hein? Deu pra te ver Perdão, galera Não dá pra controlar a vontade de De tossir Ainda mais quando eu faço risadinha Força muito Mas é nóis Eu acho que o que me deixou assim Com dor de garganta Foi de tanto eu ter ficado pistola Em gastar muito diamante E não ter conseguido A calça, tá? Psicológico, manda O cara fica irritado Começa, tipo Ficar com dor de garganta É assim Então por isso eu falo pra vocês Sempre tente ficar calmo, galera Tranquilidade Tranquilinho como esquilo Fizemos a limpa aqui Em Clock Tower Galera Hoje no meu Instagram Eu vou sortear um GIF Pra rapaziada Que tá curtindo as minhas fotos Hoje mesmo Eu solto o resultado Na minha história, beleza? Quer fazer parte? Vai lá no meu Insta Me segue, né? Porque muitas coisas Que eu falo lá Eu não falo aqui no YouTube E curte as minhas fotos Que quanto mais fotos tu curtir Mais chance tu vai ter Hoje mesmo sai o resultado, beleza? Hoje por volta das 11 Meia-noite 10 horas da noite Por aí, beleza? E também Bora O papo 4 aqui Não esquece De deixar nos comentários Uma frase criativa, beleza? Nossa senhora Eu também quero, galera Que vocês deixem nos comentários Toma, toma, toma Camperino Toma, Camperino Nossa senhora Que gelo bonito Que eu joguei, hein? Joguei um gelo Pra vala, rapaziada Legal Uma coisa que eu fico muito puto Em jogar modo solo É porque Quando a gente tá tretando Aparece um picareta Pra tentar comer O nosso negocinho E eu quero muito Que vocês deixem aqui nos comentários Desse vídeo Vamos pegar o cara da árvore Vamos pegar o nosso carro E ruxar nele Que eu não tô nem vendo Gurizada Ele tá de 12 Sai daqui Gelo Joga gelo Joga gelo Joga gelo 12 a gente tem que ficar longe Né, galera Nossa, já tá na merda Hein, Camperino Falou, abraço Rafinha Dois cartuchos nível 3 Caramba Esse Rafinha tinha umas coisinhas top Hein No estilo Clarou bem Itens de arma É com Rafinha Você que precisa de um cartucho nível 3 Uma coronha nível 3 Entra em contato com Rafinha Bora blindar, né Não posso deixar passar Eu sempre dou uma miradinha básica Nesse zupador de colete Porque os pilantra colocam mina, né Vocês sabem disso Um carro Vamos descer e acabar com o jogo dele Tentei puxar o capo O certo era eu explodir o carro dele, né Vamos, vamos explodir Vem pra cá que eu vou explodir teu carro Vem, 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 Camperino Explode, explode, explode É isso aí que eu tô querendo Mais um carro? Free Fire tá virando um jogo de corrida Falou que tava usando carro até agora Mas eu não vou usar mais carro não, galera Agora eu tô bem posicionado na safe Vamos ficar de boa aqui Comendo o negocinho da galera Onde que tá o cara do carro? Tá ali na ponte Que pilantrinha É mais um carro O cara tá só no rolê Tá lá o cara, ó Toma Puxa o capa, puxa o capa Falou, Felipe Vem Vem tranquilo, vem tranquilo Como assim? Não pegou nenhum capa, velho É Zezinho Guarita que fala? Relaxa que eu tô guardando um segredinho aqui pra esse Zé Guarita O Zé Guarita estourando nosso carro Eu nem ia usar o carro, pilantra Bota a cabeça ali de novo, Zé Guarita Bota a cabeça ali de novo, Zé Guaritinha Dez jogadores vivos Indo pra última safe Bora fazer aquela aposta baixada? Se eu matar dez ou mais Vocês deixam um like E eu peço, galera Pra vocês Compartilhar esse vídeo Toma, toma, toma Campeirinho Não vai lutear não, hein Não vai lutear não Aqui embaixo do vídeo Tem uma setinha Tu clica na seta E escolhe o WhatsApp E compartilha esse vídeo No grupo da família, rapaziada Porque aqui o canal é Friend Family Tá ligado? Vamos quebrar tudo, gurizada Friend Family é o c... Nossa, mano Eu não posso falar esse tipo de coisa Rapaziada Se você recebeu esse vídeo Compartilhado De algum amigo É porque esse teu amigo Tá te chamando de noob Tamo junto Tenho que dar uma mensagem Pra galera aí Que recebeu o vídeo Compartilhado, né O teu amigo gosta muito de ti Mas ele te acha noob Porque, tá ligado? É o A, o I Opa Opa Toma Acabou a bala Nossa, lascou-se Toma A galera não deixa nem nós Tretar em paz Ó, o cara ali Da guarita Tá atirando como se não houvesse amanhã, né Bota a cabeça ali Bota, Camperino Porque eu só quero que tu bote a cabecinha Que eu vou meter uma... Opa Isso, continua Opa, tem gente vindo em mim O que que é isso, pô? Nossa O cara acabou de morrer, velho Bem que ele podia ter entrado aqui com bem pouco HP E o papai saquiu, né Bem que podia ser, né, galera Sete kills Sete jogador vivo A semana tem sete dias Toma Galera Tomou na cabeça e voltou pro lobby chorando Nossa senhora Olha só O dino de boinha aqui Dois capa Dois capa Vai sentir o gostinho da granada Esse dinozinho Nossa, que granada linda Essa aqui entrou Vai, vai ser explodido Como assim? Agora sim Mais uma kill Vocês vão ter que deixar o like, hein, galera Aposta e aposta Tamo junto e misturado É nóis que voa, gurizada Nada Vou na padaria hoje Comprar Dois pão d'água E vou pegar tudo Troco em bala de P40 Porque eu tô precisando Deixa o like, gurizada Deixa o like Quem tá assistindo Tô usando a skin Baixada aqui, ó Olha que coisa linda, meu irmão 20 pessoas Nos assistindo E cara Eu vou fazer uma pergunta Pra ti agora, tá? Pra ti mesmo Que tá assistindo o vídeo É, se eu for na padaria E comprar Quarenta pão d'água Será que dá pra vinte comer? Será? Lua, seu maluco! Três jogador vivo, beleza? É só mais um que nós precisa Tô com um gelo só Vamos lutear aquele dino Que eu assassinei Naquele outro container 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 não Trailer, né? Não posso ficar Botando muito a cara aqui Aê, valeu pelo like Vamos lutear o dino Acelera Beleza Opa, gelo Era isso que eu precisava, meu irmão Nossa, tem mais um gelinho ali, ó Acabei de ver de longinho aqui, ó Opa Gelinho Gelinho Muita sorte, galera Muita sorte Encontramos dois gelos aqui nesse final de partida Vão ser de extrema importância Tô escustando uns tirinho aqui de silenciada Clash War O terror Cara, tudo indica pra ser nossa, hein? Bota a cabecinha que eu vou te mandar pro lobby Gelo O cara tá chato, hein? Vai, bota Que chato, mano? Mais um gelinho Vamos usar um kitzinho agora Eu não acredito, mano Eu não acredito, desgraça Acabou a bala Por favor Tá brincando com a minha cara Tô nem aí Eu não acredito que a pessoa que me matou Matou só uma pessoa E essa pessoa fui eu Jesse James Se preparem para lutar Ou vão sofrer a ira A equipe Hop Chegando Preparada para matar Zoando geral aqui na platina, galera Acabei pegando o Dima de novo aqui na zoeira E eu quero muito que vocês deixem nos comentários Ah, pelo menos foi 10 kills, né? Vale o like Deixem nos comentários se vocês querem Que eu faça um push pra mestre novamente Se você quiser É só abrir aqui na descrição E assistir as minhas lives na Streamcraft Que eu vou voltar a fazer push Só deixar aqui nos comentários Luan, faz push Agradeço de coração Todo mundo que tá mandando melhoras É nóis, galera Tamo junto e misturado É nóis Agradeço pelo carinho de todos vocês